O dia de campo realizado durante a Expo Bacia Leiteira mostra o potencial do sorgo granífero para melhorar a renda de produtores do sertão de Alagoas. O dia de campo realizado durante a programação da Expo Bacia Leiteira 2024 em Batalha mostrou que o sorgo granífero pode ser uma alternativa de renda para produtores de leite. A gente tem aí uma previsão de aquisição de mais de 1 milhão e 200 mil sacos, moendo aí 7, 8 meses. Então, assim, tem tudo para dar certo. A gente está aqui para segurar isso, a compra desse produto. A apresentação dos engenheiros Wagner Thompson e Otávio Oliveira foi realizada na Fazenda Aguada. A propriedade tem uma área de 100 hectares cultivada com sorgo. O grão, o que o setor vai ter, o interesse da agência como indústria, como o André, como produtor. André Ramalho explica que a iniciativa foi do Sindicato dos Produtores de Leite e também das indústrias de laticínios de Alagoas. Eu recebi uma provocação do Frederico Sampaio, irmão do Carlos Henrique, que é vice-presidente da Vale Dourado. E a gente marcou uma reunião, me convidou para a reunião da Federação da Indústria. E lá estava Clécio, que é presidente da Pindorama. E a sugestão era a gente estimular e desenvolver o plantio do sorro granífero para transformar em álcool. Hoje a Pindorama tem uma unidade que faz isso com grão. E é importante também porque tem um subproduto, que é o WDG, que é importante para a alimentação dos animais nossos. Não só o gado de leite, mas também como gado de corte. O presidente da cooperativa Pindorama, Clécio Santos, assegurou a compra do sorro dos pequenos produtores. O sorro tem dado uma viabilidade melhor do que o milho. E hoje a Pindorama se abastece de sorro vindo de Luiz Eduardo. Qual é a ideia nossa? É que a gente estimule a plantio dessa cultura aqui, porque nós vamos precisar em torno de um milhão e meio de sacos por ano de sorro para transformar isso em álcool. Ano passado a gente comprou 600 mil sacos fora de Alagoas. Ou seja, foi alguns milhões que saíram de Alagoas para abastecer os cofres dos produtores de Luiz Eduardo. Se esse dinheiro fica aqui em Alagoas, o mercado, a economia toda vai ganhar muito com isso.